O governo norte-americano receberá representantes do Conselho, da Comissão e da Diplomacia da União Europeia, sexta-feira, em Washington. A Cimeira vai debater as relações bilaterais com um forte assento nas questões comerciais e nos recursos minerais críticos para indústrias de alta tecnologia. A Euronews falou com eurodeputados reunidos na sessão planar em Estrasburgo, que esperam que a guerra entre Israel e o Hamas seja tema de concertação de posições entre os aliados. Fontes europeias que preparam a Cimeira disseram que deverá haver uma troca de notas sobre informações recolhidas pelos serviços secretos e uma análise de possíveis cenários de evolução geopolítica na região. No que se refere aos temas comerciais, a União Europeia espera conseguir avanços na isenção de tarifas aduaneiras sobre o ácido e o alumínio, impostas pelo ex-presidente Donald Trump. O presidente Joe Biden mostra maior abertura para chegar a uma solução e ambas as partes também querem combater a dependência da China e das suas políticas mais desleais. Terá-se afirmado um acordo para restringir as exportações de metais chineses que chegam ao mercado subsidiadas. A solução que está sendo negociada agora é o clube de carbono, ou um acordo entre os Estados Unidos e os Estados Unidos para, basicamente, promover a produção de ferro de carbono sustentável, de carbono sustentável, e colocar tarifas em países que não produzem de carbono, a.k.a. Em causa estão também outros recursos minerais importantes, tais como o lítio, usado na produção de baterias para aparelhos elétricos, que poderão ser alvo de acordo bilateral. Tal permitiria, por exemplo, aos fabricantes de automóveis europeus beneficiar das condições criadas pelos Estados Unidos ao abrigo da Lei de Redução da Inflação. Trata-se de um pacote de subsídios que promove a produção local de veículos elétricos e de outras tecnologias não poluentes.